Olá pessoal, agora são 12h25, dentro do programado aí das 12h30 que está em Botirama e a gente já vem se arrastando há uns 5, 7 minutos ali Trânsito bem lento, mas já dentro, oficialmente dentro de Botirama, já próximo ao cruzamento aqui Entrando aqui pela BA 160 Vamos pegar a direita aqui, dá uma parada ali no posto alto da serra Vamos almoçar lá Vou segurar a gravação ali até o cruzamento A canoazinha ali Tá ali Não tem não Não tem não Não tem o motorista pra lá e a coisa é pra cá Acabe, a gente tá no cruzamento bem Muitas carnaúbas desde a entrada até aqui A IBR 242, centro, hospital, você viu que a gente entrou aqui pra tomar café uma vez com a liete? Foi nessa rua aqui mesmo Foi nessa rua aqui mesmo Agora eu tô por aqui Foi na vez que uma caia me apagaria por aqui em cima Só ali na frente eu abro Campeão também acerto, o quadro não tem que ter uma parada Hotel ali que a minha amiga Meu amigo Maurício e minha amiga Raimunda É ali atrás Agora já no sentido Seabra e PR 242 Seabra Aqui eu acho que a gente dormiu em Seabra Não, nós dormimos em Seabra, em 2009, em 2010, nas mulheres É, eu acho que a gente avançou pra cá mesmo Quando nós passamos em Seabra, ela tava dando 5 horas E ela tava dormindo, aí a gente disse assim As meninas estavam dormindo, eu vou passar direto pra evitirão Não dá pra gente chegar lá Foi isso mesmo, seu cara Foi isso mesmo É por isso que a gente tomou café aqui É, a gente chegou em casa Eu não sei Eu vou ir em 2009, mas saiu do Seabra 4 horas da manhã Eu nunca fui tomar café em Marreiros, lembra? Foi Tô tomando café lá em Marreiros, eu lembro, sei Chegando em casa 2 horas, tá? Já rodamos um bocado por aqui, né? Olha o grilo aí, pessoal Posto Ibotirama Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nós já paramos aqui, duas vezes Destino aqui, posto alto da serra, ele deve estar a menos de 8km daqui Agora são meio-dia e trinta e dois desfilos abertos, dando tempo aqui pro ar-condicionado Porque tem um peripata ali, voltou hoje Tá achando que vai dar certo Polícia roloviária federal Essa polícia tá fechada agora, tá desativada O cara desativou muito o posto policial Muito Agora aqui começa a sofrência de serra, viu? É, e aqui foi o primo da Lucy levou uma multa nessa região aqui Seabra Seabra, foi por aqui E ultrapassagem, então Não pode se cuidar não Porque a gente pode ultrapassar nessas faixas Essas faixas em muitos lugares você olha Não dá nem pra entender porque que ela tá lá Mas você tem visão Então, agora, aqui, o problema é que a polícia monitora essas chegadas e saídas de cidade, né? Então, e ela sabe os pontos onde as pessoas mais forçam as ultrapassagens É justamente a entrada e saída de cidade Sim Aí 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 Seis horas da tarde Aí Seis horas da tarde Aí Aí Seis horas da tarde Aí Pôs pro alto da Serra Mas Dez horas da noite É questão do petão Pôs pro Ali Direto Lá na Na verdade Vai abastecer aqui não Não, não, não vai abastecer não É, viu Cadê o churrasco? É, viu Acho que aqui mudou de nome, viu Não, eu tô falando de carne e sábia E do nome Beleza, vamos pro povo Vou deixar uma sombrinha bem aqui Eu também vou trocar essa calça Mas a minha eu vou trocar aqui dentro do carro Beleza, galera Tirar essa calça de moletom Vestir um short aqui E bora encher o bucho Valeu